Fala família, hoje trago mais uma notícia sobre Dragon Ball Super, então já deixa o like e inscreva-se para receber as melhores notícias do meu canal, então vamos ao vídeo. A Bandai Nanko, empresa japonesa que detém os direitos de vários animes e tokusatsus famosos, divulgou seus rendimentos do segundo semestre de 2017. Segundo os dados, a franquia Dragon Ball é a mais rentável já feita. A saga de Goku e seus amigos vem em primeiro lugar entre os 10 produtos mais valiosos da Bandai Nanko, seguida de Mobile Suit Gundam e ONPS. Séries famosas no mundo todo como Naruto, Kamen Rider, Ultra Man e Power Rangers também aparecem no top 10 da empresa. A previsão é de que até março de 2018, a franquia renda mais de 75 bilhões de ienes. Para se ter uma ideia, o segundo produto mais rentável da Bandai, Mobile Suit Gundam, tem previsão de menos de 71 bilhões de ienes para o mesmo período. Se analisarmos os dados apenas do setor de action figures e jogos, o anime fica em terceiro, atrás de Gundam e Kamen Rider, mas a tendência é que a franquia de Akira Toriyama assuma a primeira posição em breve. Isso deve acontecer devido a dois jogos, Dragon Ball Xenoverse 2, lançado no último mês de setembro e Dragon Ball FighterZ, com lançamento previsto para os próximos meses. Bom, essa foi a dica, não esquece o like e deixa o comentário. Até a próxima. Valeu. Fui.